Agora recupera, perdeu, tocou de calcanhar, Dudu não domina, a bola acabou saindo É lateral bola, tira o lateral para a equipe da Unisanta, já cobrado Unisanta, João, Kaique, perdão, era o Marcos, olha o Marcos ainda tocou Bela bola, bela bola, bela bola, ele para, prende, tentou a passagem Estica a perna, o Benhur, toca para fora, cede o lateral Lateral cobrado, vai gastar o tempo a equipe da Unisanta Está gastando o tempo, olha a bomba, pega o goleiro Douglas Tem pressa, sai jogando manualmente aqui no setor direito Corta a zaga, a bola sai, lateral para o ataque Não, deu lateral para a defesa, já cobrado, muita força no lançamento Foi solicitado o tempo técnico aí embaixo, o Benicopi Pedido pela equipe da direita, o Naerp novamente, Armando Tu vai para o goleiro Linha? Tu vai para o goleiro Linha? Dudu vai para o goleiro Linha então Mas tu está sem blusa Tu está sem blusa Cadê o Betinho? Betinho não dá Vai para o jogo, bate todas Vai para o jogo, bate todas Pode o goleiro Linha? Goleiro Linha agora Goleiro Linha então, Armando, direito Naerp com goleiro Linha Professor Oka, explica Não, a princípio a formação não está com goleiro Linha não E até tem um probleminha aí, Denis Coquito Tem o camisa 7 da Unaerp É o jogador Betinho Mas tem um rapaz aí, acho que é o goleiro reserva Que também está com a camisa 7 Exatamente, exatamente Então está jogando sem o goleiro Linha de fato Eles tentaram, mas pelo que eu percebi Não tinha uma camisa de cor diferente para que ele pudesse ir ao gol Um jogador de Linha, por isso que não foi feita essa troca para fazer o goleiro Linha É, e a gente percebe que eles mantiveram o goleiro, não estão de goleiro Linha não Olha o Dudu, perdeu a porta de bola E ele conecte uma falta por trás, hein, o Beni Coquito Falta perigosa, falta que pode levar perigo aí para a equipe da direita Unaerp, fora o tempo que está sendo gasto Restando agora 1 minuto Dá uma olhada a quadra Qual é o tempo exato, hein, Beni Coquito Exatamente, um pouco mais de 1 minuto 1 e 11 Obrigado, 1 e 11 1 e 11 é o tempo que falta 4 para a Unisanta 2 para o Unaerp Um jogaço, todos de parabéns Na quadra o repórter Beni Coquito Filho Alô, Beni Exatamente, Armando Ainda deu tempo para mais um gol Mas o autor do terceiro gol, o gol de desempate Foi o Kaique Kaique, dá para fazer uma análise, um balanço aí desse jogo? Ah, então, a gente Era nítido a nossa A superior qualidade nossa, né Só que a gente acabou ficando um pouco perdido Caindo na correria deles Isso, a gente deu dois gols para eles de bobeira Mas depois a gente conversou no intervalo Conseguiu acertar Conseguimos trabalhar a bola, que é o nosso forte E não errar mais na marcação E o resultado foi isso Consegui fazer dois gols para dar tranquilidade e acalmar o jogo O que tirar de aprendizado desse jogo? Que a gente tem que fazer o nosso estilo de jogo Não adianta o adversário correr e a gente querer correr atrás A gente tem o nosso estilo, a gente tem que seguir isso até o final Senão os prejudicados vão ser a gente mesmo Agora para a próxima partida É descansar, né É um tiro muito curto Se eu não me engano, já joga semana que vem ou sexta Se eu não estiver enganado E então é descansar Para estar inteiro o próximo jogo Porque foi puxado Obrigado Lembrando, Armando Que a próxima partida É as quartas de final Que a Direito Unisanta Vai participar Muito bem Parabéns pelo trabalho Nosso querido companheiro repórter Beni Poquito Um abração Valeu, Armando Obrigado Até amanhã Boa noite Muito obrigado Se Deus quiser Até amanhã Quinta-feira Muito bem Considerações finais do professor José Luiz Joca Até para dar uma informação maior ao público Amigo da Santa Cecília TV A Direito Unisanta vai jogar agora o próximo jogo No dia 16 do 5 Contra o vencedor de Medicina Unimes E Engenharia Unisanta Um outro jogo que promete Mas o Kaique Ele foi pontual Nas suas observações Começaram muito mal Correndo muito atrás da equipe Da Unaerp Depois No final do primeiro tempo Conseguiram acertar A marcação As ações E com isso Cresceu E acabou dominando totalmente o jogo Vitória justa Da Direito Unisanta Muito bem Aí os senhores Vamos completando Portanto O nosso trabalho Depois de um excelente jogo Vitória da Unisanta Direito 4 a 2 Contra a Unaerp Também direito Mas um jogaço de futebol de salão Estamos completando Senhoras e senhores O nosso trabalho Hoje O programa Esporte Por Esporte Será um pouquinho mais tarde Às 11 e meia da noite Em função do jogo Paissandu e Santos Daqui a pouquinho Pela Copa do Brasil Lá em Belém do Pará Por esse motivo O programa Esporte Por Esporte Começará Às 23 horas E 30 minutos Para toda a Baixada Para toda a Costa Norte e Sul Bandeirante Muito obrigado ao Beni Coquito Muito obrigado ao professor José Luiz Oca Muito obrigado a toda A nossa equipe técnica A equipe técnica Mais técnica De toda a Baixada Santista Em nome dessa gente Em nome de Marcos Bianchi Na coordenação geral É Armando Gomes Que tem neste instante O prazer E a satisfação De poder saudá-los Muito obrigado senhoras Muito obrigado senhores Santa Cecília TV Mais Esporte Pra você 34º Jogos da Unisanta Apoio Caixa E Ortobon Colchões Aproveite o grande feirão Da Ortobon No Litoral Plaza Shopping No mês de maio No Litoral Plaza Shopping No Litoral Plaza Shopping No Litoral Plaza Shopping